Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes do Youtube. Não, o seu BDA, o seu canal classe A. Sim, o seu canal preferido. É, esqueci do classe A. Já se inscreveu nesse canal? Dá essa força pra gente aí. Show de bola? Olha o que vocês viram ali. Toyota Hilux 2017, modelo Tubarão, SRV, câmbio manual, carro de trabalho fazendo a famosa revisão de 100 mil quilômetros. Troca total de fluidos. Vamos partir pro abraço? Porque o que vocês gostam é de ver caminhonetes. Certamente que sim. Olha lá, vai, vai, vai. Esse aqui é o Lincoln Falcão. Olha como ele tá style, o japonês e o espanhol. Olha aí, olha o chaveiro que ele ganhou. Esse é o nosso mecânico. Graças a Deus. Fala com o Messia. O seu mecânico é o Messia, hein? Muito bem, guerreiros. Olha aí. Toyota Hilux fazendo revisão brutal, total, inclusive com troca de filtro pressurizado e descarbonização. Essa caminhonete aqui, por incrível que pareça, tá com 100 mil quilômetros. Por que eu tô dizendo por incrível que pareça? Gente, olha essa caminhonete. Como que tá a estrutura dela. Olha como que tá a originalzinha. Tudo certinho. E tudo, diga que é bem cuidado, ó. Até no pediço aqui, parece que fazia revisão na Águia. Olha aí. Não tem sujeira. Claro, não tem uma sujeira. Vai ser tirado no pediço pra lavar, né? Quem será o mecânico? Quem? Quem? Ele mesmo. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Olha o boné dele, style. Olha o boné do Jadilson Chaves, que mandou pra nós aqui, ó. Olha o menino chinês agarrado na orelha. Menino chinês. Você é o Bilo, hein, menino chinês? Lavar o pediço dele, menino chinesinho. Olha ele, gente. Já soltou óleo de câmbio e tudo aí, né? E ele falou, não, que troca total de fluidos. Como eu falei pra vocês, ó. A caminhonete tá com 103.000 km. 2016. Se eu falei 17, é 16, tá? Caminhonete modelo tubarão. Vocês estão vendo aí pela estrutura dela aqui, o desenho modelo tubarão. Então, que ele já fez a troca. Eu acho que ele já trocou os fluidos, os guerreiros. Olha aí. Não trocou ainda, mas já, olha lá. Protocolo Águia. Lava certinho, ó. Deixa limpinho aqui, ó. Onde vai abastecer o óleo, tá vendo? Já soltou embaixo, ó. Já soltou. Soltou. Menino chinês engarrado na orelha. Fazendo a revisão, a famosa revisão de 100.000 km. Na Railox, modelo tubarão. E essa aqui, como eu falei no começo do vídeo, guerreiros, ela é câmbio manual, tá? Câmbio manual. Olha aí o bichão aí, ó. 4x4, câmbio manual. Show de bola. E outra coisa. Essa aqui, se eu não me engano, ela é modelo SRV. Não, SR, SR. Vamos conferir aqui? Não, eu vou ter que conferir pelo documento depois. Ali tá só Toyota Hilux. Beleza, guerreiros? Então, vamos fazer novamente a troca do filtro pressurizado. Fazer a troca do filtro pressurizado. Ele ali, ó. Ele fica bem ali, ó. Com 100.000 km, vamos trocar, né? E aplicar o protocolo Águia, que vocês já conhecem. Isso aqui é concentração, menino chinês. Eu fico aqui, tirando onda aqui, você fica concentrado. Isso é profissionalismo total, hein? Filho de Dona Sabete. Tá boa essa expressão, hein, né, China? Pra 100.000, né? Zero, né? Olha quem tá lá no fundo, tirando onda. Olha lá quem tá lá. Como é que é, vizinha? Filho de Dona Sabete. Pacote Águia, ou melhor, pacote protocolo Águia de revisão de 100.000 km, consiste nestes serviços aqui, ó. Troca do filtro pressurizado, que tá nesta cápsula aqui. Descarbonização, que é toda a remoção de borra e fuligem do setor de admissão, do sistema de admissão. Olha aqui os coletores. Olha a TBI, a cor que tá essa TBI, olha aí. Não, olha isso aí, gente. Aqui é pra passar um ar puro. E claro, digamos assim, a grande peça que carboniza o coletor de admissão. Olha o colesterol aí, o famoso colesterol. Olha lá, olha aí dentro. Impressionante, né, meus guerreiros? 100.000 km, os guerreiros. Centro e 4.000 km. Deixa eu ter que pegar uma lanterna pra mostrar pra vocês, né, deixa eu ver aqui. Então, guerreiro, tá aqui. As peças de admissão, vamos trocar elas. Abrir o filtro pressurizado pra gente ver. A caminete tá aqui, o menino chinês. Ó, trocando o aditivo do radiador. Revisão de 100.000 km. Ó, colocando óleo no diferencial. Como já mostrei pra vocês, já apresentei pra vocês, né, a nossa bomba nova exclusiva para óleo do diferencial 75W-90GL5. Sintético. Óleo abastecido. Limpou aqui em volta do... 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 Bujão de cima. Essa parte eu já expliquei pra vocês, né. Não esquecer aquele detalhe, hein, guerreiros. Ó. Olha os grampos aí, ó. Tão vendo? Olha aí. Daqui a pouco vamos conferir o aperto desses grampos. Vamos ver quantos fios de volta eles vão apertar. Eu já ensinei nesse canal, né. Quando você for mexer nessa caminhonete, fazer revisão, manda conferir esses grampos aí. Beleza? Então é isso, guerreiros. Revisão de 100.000 km da Hilux 2016. Vamos abrir agora o famoso filtro pressurizado da Hilux, geração de 2016 e diante. Com 100.000 km. Olha aí, guerreiros. Parabéns para o cliente. Abastece sempre em posto. Tem um sujeira lá no fundo, ó. Olha lá. Tá vendo, tina? Lá o... A maionesezinha lá no fundo. Olha lá. Show de bola, guerreiros. Tá em bom estado de conservação, certo? Tá em bom estado de uso. Hora de trocar é agora. 100.000 km. Não pode esperar o filtro sujar para trocar. Não pode esperar... É... Óleo queimar para trocar. Entra água. Tem que trocar quando tá em bom estado. Que aí o componente, o conjunto que ele tá lubrificando, que ele está fazendo trabalhar, vai trabalhar sempre muito bem. Obrigado. Entenderam? Se aquele filtro ali entope, funde o motor. Se um aditivo desse aqui perde a ação, correio radiador. Se entra água no diferencial, quebra o diferencial. Então você tem que trocar. É quilometragem. Deu quilometragem é como... É como revisão de avião. É por hora. É por hora, né? Não é por tempo de voo? Trocar a peça de avião? Ou você vai trocar o óleo de um avião? Óleo não, óleo tudo bem, né? Mas vai trocar uma peça de avião quando quebrar. Que hora que quebra a peça de um avião? Entendeu? Então a mesma coisa é aqui. Chegou na quilometragem, tem que trocar. Guerreiros, olha aí. O menino chinês deu uma ideia aqui. Ele colocou a lanterna aqui atrás, olha lá. Colocou a lanterna ali, ó. Aquela aqui, ó. Pra gente ver aqui o coletor. Sabe o que a gente vê lá dentro, ó? Dá pra ver o colesterol lá dentro? Olha lá. Olha aí. Lumina pela frente aqui, China. Ó, guerreiros, vamos ver aqui. Não dá pra ver, né? Então, guerreiros, não sei se é o horário do dia, olha aí. Mas daqui a pouco a gente confere. Cadê onde você tá? Para aí, para aí. Isso, fica parado aí. Ali. Bom, vocês, ó. Então é isso, guerreiros. Daqui a pouco começa o show aí. Descarbonizar. Lavar o alojamento do filtro. Descarbonizar essas peças. Serviço Top Gun. Revisão de 100 mil aqui na Hilux. Olha aí, guerreiros. A mão de obra. É preciso tirar toda essa parte de coletores aqui de admissão. Para chegar no filtro pressurizado, certo? E fazer a descarbonização. Guerreiros, 100 mil quilômetros é a hora de fazer esse serviço. Ah, tá limpo, tá aí. Quilometragem. É quilometragem. 100 mil quilômetros é a hora de fazer esse serviço. E se tiver limpo, glória a Deus por isso. Entendeu? Olha as peças aqui prontas para voltar para a caminhonete. Olha aí. Olha a qualidade desse... Dessa descarbonização. Olha o filtro. Peça nova no lugar. Lembra-se que está tudo sujo. Olha essa TBI. Olha a limpeza dessa TBI. Olha aí. Olha só. Então todo o sistema está aqui, ó. Limpíssimo. Não é nem limpinho. É limpíssimo. Olha aí. Todo o sistema aqui está limpíssimo. Pronto para voltar para a caminhonete. Chique show, Guerreiros. Então é isso aí. Revisão de 100 mil quilômetros da Hilux. É o protocolo Águia. Já lavou o alojamento de ar. Está fazendo balanceamento. Está balanceando essas rodas. Está lá o menino chinês. Protocolo de balanceamento. Olha lá. Olha aí quem está aí conosco. Hilux incrivelmente vermelha. Lavou as rodas. Está vendo? As quatro rodas lavadas. É o balanceamento. Esse é o menino chinês, Guerreiros. Olha. E zerou o balanceamento, ó. A parte de 10 está balanceada. Mas o menino chinês, ele zera. Olha aí. Este é o menino chinês. Montagem do coletor de admissão. Olha aí, Guerreiros. Serviço protocolo Águia. O fio tudo já está no lugar. Agora estamos encaixando aqui as peças. Tudo foi devidamente higienizado. Olha os parafusos aqui, ó. Olha os parafusos. Olha a limpeza desses parafusos. Olha isso aqui. Lavamos todos os parafusos para colocar de volta. Serviço Top Gun. Então, é isso aí. A parte de baixo aqui. Já está pronta. Estamos finalizando. Já está finalizando nada. Falta muita coisa para montar ali ainda, né? Está na reta final, mas... Já está no style. A metragem dela, né? Só para reforçar. Centro e três mil quilômetros. Centro e três, quatrocentos e vinte e cinco. Centro e três mil, quatrocentos e vinte e cinco quilômetros. Revisão de cem mil nessa Hilux. Pronta. Olha o sambista aí. Está agarrado na orelha o sambista. Olha só. Chique show sambista. Poxa vida, hein, amiga? O Capu também é só fraqueza. É minha fraqueza, cara. Um homem e seu terror. Um herói e seu terror. Guerreiros, revisão pronta de cem mil km. Bateria nova, certo? A bateria, primeiro, que era 2019 o ano dela que estava aqui. Segundo, ela negou a partida. Algumas vezes a gente estava trabalhando. Terceiro, a gente testou a bateria e estava fraco. Falei para o cliente, ó. Está na hora de trocar essa bateria. Está na hora. Ele autorizou a bateria LR que a gente usa aqui na RAG Automecânica. A parte de fluidos foram trocados. Colocamos o fluido, 10 litros de fluido pronto para uso. Como eu falei para vocês, nós vamos passar a usar fluido pronto para uso aqui no radiador. protocolo águia, limpeza do filtro de ar, limpeza do tanque, da capa do motor, da moldura superior do motor e dos filtros. Rodas lavadas e balanceadas. Agora eu vou levar ela para alinhar, mas ela já está pronta a parte aqui da RAG Automecânica, guerreiros. Beleza? Então é isso aí. Toyota Hilux, revisão de 100 mil km. E estava 100%, vou dizer assim, bem cuidado com a caminhonete. Gostei. Gostei da caminhonete. Bem fácil, Diogão. Acelera para mim ali. Vamos escutar a melodia então para a gente encerrar? Vamos escutar essa melodia? Então vamos. Acelera para mim. Acelera para mim. Gostaram desse vídeo? Gostaram desse vídeo, mas sim, amigo. Gostaram de se inscrever nesse canal aí, que a gente está sempre trazendo conteúdo como esse aí, do Mundo 4x4. O verdadeiro, o real, aquilo que você precisa saber de fato sobre possuir uma caminhonete. É aqui nesse canal, BDA 4x4. Chique show. E temos aqui o apresentador, MIG, olha ele aí. Até com a mão, está com a luva. Eu pego para ele, vai trabalhar hoje? Ele fala, vou. Hoje eu venho trabalhar. Beleza, guerreiros? Meu boné é Toyota, eu acho que eu esqueci ele dentro de uma caminhonete, guerreiros. Eu não sei para onde foi meu boné é Toyota. Aquele bordadão meu. Pois é, gostaram tanto daquele boné. Mas é isso aí. Vai lá, MIG. Águia auto-mecânica 4x4. Como? O quê? Quando o dedé acabou, quando já está acabando tudo o vídeo. Porque o cara vem a partir de manhã já. Ah, mas agora o vídeo ficou sem mim. Não, mas está bom, só no finalzinho está bom. Vai lá. Águia auto-mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Manda para você se inscrever no canal. Dá like no vídeo e caminhonete. Fala. Fala, se inscreve no canal, like no vídeo, caminhonete. Se inscreve no canal e dá like, caminhonete. Falou. Aí, guerreiros. Deixa eu dar um plus para você aqui na Hilux da revisão de 100.000 km. Eu tenho certeza que alguém falou assim. Ia falar. Não, mas você não mostrou. O grampo estava frouxo. Pois é. O grampo estava frouxo. Sim, senhor. Sim, senhor. Estavam frouxos do grampo, como eu já falei. Essa geração de Hilux aqui vai fazer revisão. Então, exija o reaperto dos grampos, beleza? Caminhonete de câmbio manual. Olha só. Câmbio manual. Olha isso aqui. Maçoneta no vidro. Essa aqui é aquela de trabalho. E pensa no caminhonete boa. Você não vai na ressonância dela, como não bate nada por dentro. Hilux tem essa qualidade. É inigualável. Insuperável. Nenhum outro caminhonete que eu conheço, que eu ando, tem. Ainda mais nessa quilometragem. Caminhonete, interessante para quem gosta de câmbio manual. E essa maçaneta do vidro também fica aquele style meio old school, né? Então é isso aí, guerreiros. Beleza? Caminhonete muito boa isso aqui, hein? Acertada demais. 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 E aí